Você pode transformar a decoração da sua sala com uma simples almofada. E aqui na Preço Center eles têm o quê? Preço baixo. Dá só uma olhada aqui. Capa para almofadas, diversas estampas, uma mais linda que a outra, de R$ 8,90 por apenas R$ 4,90. Aproveita, gente, leva o refil porque está de R$ 14,90 por apenas R$ 7,90. Da Alberto Maia 360, mais informações do telefone. 3, 5, 7, 9, 11, 64, estacionamento grátis. A Preço Center, o campeão dos preços baixos, deixando a sua casa muito mais bonita. Corre pra cá.